E aí, galera! Como vocês estão? Eu sou o Sangue e sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos discutirmos tudo o que está rolando no mundo do futebol. Hoje, vamos focar na seleção brasileira, que ontem venceu o Chile de virada com o gol salvador do Luiz Henrique no finalzinho. Vamos debater muito sobre essa partida. E claro, vou querer a participação de vocês nos comentários. Antes de começar, já vou pedindo aquele like esperto. Se inscreva no canal se for novo por aqui e compartilhe o vídeo com seus amigos. Para mais conteúdos diários sobre futebol, incluindo Reels e outros vídeos. Agora, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Ontem, o Brasil jogou contra o Chile fora de casa e, sinceramente, eu esperava uma vitória mais tranquila. Quando vi a escalação, pensei que ia ser moleza. Mas o que acontece? Gol do Chile com apenas um minuto de jogo. E, para variar, mais um gol nas costas do Danilo. O cara que agora é o capitão da seleção. Mas, sinceramente, é uma insistência que está custando caro. Se o Brasil tivesse empatado ou perdido, com certeza ele seria um dos culpados. Porém, no final, quem resolveu foi a galera do Botafogo. Muito se fala dos jogadores da Premier League e da La Liga. Mas quem garantiu a vitória ontem foi o pessoal que joga o brasileirão, Igor Jesus e Luiz Henrique. Vamos para as notas dos jogadores? Deem suas opiniões nos comentários também. Ederson fez boas saídas com os pés, mas na função principal, defender, falhou no gol do Vargas. Nota 4. Danilo, mais uma vez comprometendo. Gol nas costas dele, sem ajudar no ataque. Nota 2. Marquinhos e Gabriel Magalhães. Partida mediana, nada de especial. Nota 6 para ambos. Abner, nervoso, mas foi bem nas ultrapassagens. Pode ser uma opção interessante para o futuro. Nota 6. André, errou muitos passes, muito abaixo do esperado. Nota 4. Paquetá, sumido e ainda tomou um cartão com três minutos de jogo. Nota 4. Rafinha, se movimentou bem e tentou algumas jogadas. Nota 6. Rodrigo, teve alguns momentos bons, mas também se escondeu em outros. Nota 5. Savinho, um dos melhores em campo. Fez uma grande jogada no gol do Igor Jesus. Nota 7. Igor Jesus, fez o gol e teve atitude. Gostei da estreia como titular. Nota 7,5. Agora quero saber, qual a sua opinião? Qual nota você daria para os jogadores? Deixem seus comentários e vamos debater mais sobre esse jogo. Quem sabe a produção não coloca sua mensagem aqui na tela. E claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nada. Agora vou ler alguns comentários aqui. E aí E aí E aí Obrigado.